Olá, tudo bem? Bem-vindos à nossa quinta aula de grego antigo. Na aula de hoje, nós vamos ver os casos em que uma palavra em grego pode aparecer. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá o like, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo. Como eu falei na primeira aula, o grego é uma língua declinável. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as palavras vão ter terminações diferentes de acordo com a função sintática a qual essa palavra pertence naquela frase. Então, se a palavra for um sujeito, ou se ela for um adjunto adnominal, ou um adjunto adverbial, enfim, ela vai ter terminações diferentes. Então, é uma parte da língua que é mais complicada, porque em português nós não temos declinação, porque em português não é uma língua declinável. Isso era comum nas línguas antigas, como o grego, o latim também é declinável, e aparece ainda hoje em algumas línguas modernas, como o alemão, por exemplo, é uma língua declinável. O próprio grego moderno também é uma língua declinável. O húngaro é uma língua declinável, que talvez seja uma das línguas mais difíceis de aprender, com mais casos de declinação. No grego são só cinco, então é menos difícil. E são bem simples, assim, de aprender, de estudar, não é difícil, não. Quase tudo em grego vai ser declinável. Substantivos, praticamente todos, porque eu digo praticamente todos, porque tem substantivos que não tem declinação, como por exemplo, as letras do alfabeto. O nome das letras do alfabeto, eles não são declináveis, vai ter sempre aquela mesma forma. Além dos substantivos, os adjetivos são declináveis, os pronomes, os artigos, inclusive na próxima aula a gente vai ver os artigos, na declinação dos artigos. Então como é que vai funcionar? Primeiro vamos pensar em português, botar uma frase em português. O homem persuade a mulher. Então, como é que eu sei quem que está cometendo ação, quem que está sofrendo ação, quem é o sujeito, quem é o predicado? Em português, a gente sabe pela ordem. A ordem das palavras vai me dizer o que que cada palavra, qual a função sintática de qual a palavra. Então eu sei que persuade é um verbo, é o verbo persuadir. Eu sei que na frente do verbo vem sempre o sujeito da oração, e depois do verbo vem sempre o objeto da oração. Então essa é a ordem. Sujeito, verbo, objeto. Se eu trocar e colocar a mulher persuade o homem, agora é uma frase com outro sentido. Porque agora o sujeito já não é mais o homem, é a mulher. É ela que pratica a ação em cima do objeto que é o homem. Então as duas frases são frases com sentidos diferentes. E o que dá o sentido em uma frase em português é a ordem das palavras. É sempre essa ordem. Sujeito, verbo, objeto. Em grego a coisa é diferente. Então essa mesma frase, o homem persuade a mulher, em grego vai ser escrito dessa maneira. Não, 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 não. O homem persuade o verbo, a gente vai aprender a conjugar os verbos, então não precisa se preocupar com isso. Então o homem persuade a mulher. Como é que eu sei quem é o sujeito, quem é o objeto? Não vai ser pela ordem, vai ser pela terminação da palavra. Antroposo, quando tem essa terminação, eu sei que ele é, ele está dentro de um caso em que representa, em que nesse caso está o sujeito. Eu sei que há uma coisa também importante, é o artigo que vem acompanhando. Eu sei que esse artigo está num caso em que pertence o sujeito. Eu sei que esse artigo aqui está num caso em que pertence o objeto direto. Eu sei que essa terminação é um caso que representa o objeto direto. Então essa frase é, o homem persuade a mulher. Se eu trocar, se eu colocar... Dessa maneira, eu só troquei a ordem. Eu troquei a ordem. Mudou o sentido da frase? Não. Continua sendo o homem persuade a mulher. Reparou como é que a lógica é diferente? Enquanto que em português a gente muda o sentido da frase, onde a gente troca as palavras de lugar, então se eu tenho o homem persuade a mulher é diferente de a mulher persuade o homem, em grego isso não vai acontecer. Se eu trocar a ordem, o sentido não muda. O que vai dar o sentido na frase, o que vai dar a função sintática daquela palavra naquela frase, é a terminação que ela tem. Então na primeira frase é, o homem persuade a mulher. E na segunda frase também é, o homem persuade a mulher. Então essa é a ideia do que é um caso em... do que são os casos, do que é uma declinação no grego. Então agora vamos ver os cinco casos da língua grega. O primeiro caso do grego é o caso... Nominativo. Dentro desse caso, o nominativo, estão presentes as funções de sujeito e predicativo do sujeito também. Então a palavra que for sujeito da frase ou predicativo do sujeito vai vir dentro do caso nominativo. Então vou dar um exemplo. Ró, Lidáscalos, Sofósestim. O mestre é sábio. Quem é sábio? O mestre, ele... é o sujeito da frase. Então Ró, Lidáscalos, está no nominativo. Então vamos ser um exemplo com sujeito. Um exemplo com predicativo do sujeito. Ró, Lidáscalos, está no nominativo. Ró, Lidáscalos, tu, Fuiu, Estim. Então aqui, o pai, o pai é o mestre do filho. Então é parado, Lidáscalos. Está escrito igual aqui em cima. Quer dizer, está no mesmo caso. Quando eu vejo a palavra, a terminação, a mesma palavra escrita com a mesma terminação, quer dizer, as duas estão no mesmo caso. Nesse caso, o nominativo. Então, o pai é o verbo ser. Lembra do verbo ser? Ele é um... Em português, ele é chamado de verbo de ligação. Tudo aquilo que vem com o complemento do verbo ser é chamado de predicativo do sujeito. Então se eu falo, você é bonito? Bonito é um predicativo do sujeito. Quem é o sujeito? Você. Bonito, então, está de alguma forma caracterizando o sujeito. Por isso se chama predicativo do sujeito. Eu estou dando um predicativo. Eu estou dando uma qualidade, uma característica ao sujeito. Mesma coisa aqui. O pai é o mestre do filho. Então o mestre é o predicativo do sujeito. Ele vai vir no nominativo. Aqui em cima, o mestre, ele é o sujeito da frase. Mas o mestre é sábio e também vai vir no nominativo. Então o nominativo serve para sujeito e serve para predicativo do sujeito. Ropater, de opai, nessa frase, ele é o sujeito da frase. Ele também está no nominativo. Pater, também está no nominativo. Segundo caso, é o caso do vocativo. Vocativo é a função mais fácil. O próprio nome já diz. É quando a palavra for o vocativo da frase. Então indica um apelo. Um chamamento. Então quando eu encontro a Maria na rua, eu falo, ô Maria, vem aqui. Eu falo, ô Maria, é um chamamento, é um vocativo. Eu estou chamando a pessoa. Esse chamamento, esse vocativo, em grego vai ter um caso especial só para ele, que é o vocativo. Então, normalmente esse vocativo, ele é acompanhado de uma expressão, né? Ó, que é e equivale ao nosso ó. Ó Maria, vem aqui. Ó meus alunos, como vocês estão? Então esse ó, ele acompanha bastante o vocativo. Então, por exemplo. Ó Maria, vem aqui. Então, ó, exemplo. Ó didáscale, didásketa, gramata ton matetem. Então aqui, ó. Ó, mestre. Aqui, ó. Didáscale, mestre. Lembra? Didáskaos é o nome nativo, né? O mestre, onde ele é sujeito. O mestre é sábio. Quando ele é predicativo do sujeito, o pai é o mestre do filho, né? Quando ele está em outro caso, um vocativo, ele tem a terminação diferente. Da verdade, didáscale. Essas terminações, elas não são ao acaso, não, tá? Tem uma lógica, tem uma regra. Então, a gente vai aprender a como declinar cada palavra, cada classe de palavras. Hoje eu só estou apresentando os casos. Mas não se preocupe, vocês não precisam saber como é que cada palavra do idioma se comporta, não. Essas palavras, elas se agrupam em várias classes e essas classes têm uma regra definida de declinação. Então, a gente vai aprender isso mais pra frente. Hoje eu só estou apresentando. Então, o caso vocativo é um apelo, um chamamento. Então, ó mestre. Eu estou falando como é. Ó mestre. Ensine as letras ao aluno. Então, aqui, ó. Didasque. É um imperativo. A gente vai aprender também um imperativo. Ensine. Então, repara, ó. Didasque. É ensine. Vem de um verbo, didasco, que é o verbo ensinar, que tem o mesmo radical de didascalos, que é o mestre. Então, o mestre é aquele que ensina. Então, ensinar. Didasco. Mestre. Didascalos. Então, repara que tem tudo o mesmo radical. E em português chega a palavra didática. Então, repara como tudo está interligado. Então, ó mestre, ensine as letras ao estudante. Ó mestre, aqui, então, é um vocativo. Próximo caso. É o acusativo. No acusativo, nós vamos ter as funções de objeto direto. Adjunto adverbial de lugar. Isso é importante, ó. De lugar. Indica para onde. Tá? Então, quando a palavra for ou um objeto direto ou uma adjunta adverbial de lugar, ela vai vir no acusativo. Talmadzomen ton didascal. Admiramos o mestre. Repara, ó. Ton didascalon. Ele vai ser aqui o objeto direto desse verbo. Admirar, né? O sujeito do verbo é nós. Ele está oculto aqui. Nós. Nós admiramos. Quem admira, admira alguém ou alguma coisa. Esse alguém é o objeto. Ton didascalon. Objeto direto não tem preposição. Então, não é objeto direto. É a mesma lógica do português, né? Então, não é objeto direto. Ele vai vir no acusativo. Repara que agora a terminação já é diferente das outras que a gente viu. A gente já viu didascalos, como nominativo, função do sujeito, predicativo do sujeito. A gente já viu didascale, como vocativo, como chamamento, ó mestre. E agora, didascalon, como acusativo, objeto direto da oração. Ou então, quando for adjunto adverbial, indicando direção. Bynomen, ex-toploion. Andamos em direção, é literalmente isso, em direção ao barco. Isso aqui é um adjunto adverbial. Indica direção. Está explícito, inclusive, por essa preposição, ex, que é em direção, literalmente. Então, é andar em direção ao barco. Então, se você anda em direção a alguma coisa, esse é alguma coisa, é uma adjunta adverbial. Indica direção. Vai vir no acusativo. Então, o topoion está no acusativo. Seguindo, nós temos o caso, o quarto caso, genitivo. O genitivo, ele pode ser, ele vai expressar numa palavra que na frase tem a função de adjunto adnominal. Adjunto adverbial, de posse, ou adjunto adverbial, de lugar também, igual acusativo, só que agora indica origem do lugar. Enquanto no acusativo, a adjunta adverbial, de lugar, indicava a direção, para onde, agora, no genitivo, ele vai indicar a origem, de onde. Então, primeiro, veio o primeiro caso. A adjunta adnominal, de posse. Em português, esses adjuntos adnominais vão ter sempre a preposição de. Então, é alguma coisa de alguém. Indica posse. Em grego, não vai ter preposição nenhuma. O que vai indicar posse é justamente a palavra vir no genitivo. Tá aqui, ó. Em grego, é bom já ir se acostumando. Em grego, a maioria das vezes, o verbo vai vir no final da frase. A grande maioria das vezes. A gente tem todos os complementos do verbo antes e o verbo no final da frase. Então, admiro, então, matzo, admiro, a sabedoria do mestre. Olha aqui, ó. Do mestre. A adjunta adnominal, que tem essa preposição de em português, mas em grego não vai ter preposição. O que vai marcar essa posse é a palavra no genitivo. Então, aqui, a adjunta adnominal de posse. É a sabedoria do mestre. Então, aqui, ó. De novo, mestre. Terminação diferente. A gente já viu, então, didáscalos, quando está no nominativo. A gente já viu didáscale, quando está no vocativo. A gente já viu didáscalon, quando está no acusativo. E agora, didáscalo, quando está no genitivo. Outro exemplo agora, com origem, adjunta adverbial de lugar, origem. Outro exemplo. Didáscalos, a gente já viu, está no nominativo. Então, a gente já sabe, tá? Ele é o sujeito, né? Então, o mestre vai, o baile vai, da escola para a cidade. Então, aqui, ó. Se dá escola, indica a origem da ação. A adjunta adverbial de lugar, né? Escola. É um lugar. Mas, é o lugar onde se origina a ação. Então, ele sai, ele vai da escola para a cidade. Então, da escola é a origem, para a cidade é a direção. Então, repara, ó. Da escola, que é a origem, está aqui no genitivo. Para a cidade, que é a direção, está no acusativo. Então, origem, genitivo, direção, acusativo. O último caso, então, é o dativo. O dativo, ele pode ser, ele pode representar um objeto indireto. Ok? Objeto indireto. Em português, a gente representa o objeto indireto com uma preposição. Em grego, esse objeto indireto não vai ter preposição. Ele vai vir no dativo, tá? Como é que eu sei que o verbo tem, pede um objeto indireto, né? Ele é um verbo transitivo indireto. Na maioria das vezes, a comparação com o português dá certo. Você vê a tradução desse verbo, e se a tradução, se o verbo em português for pedir um objeto indireto, provavelmente o grego também vai pedir. Mas isso não é regra. Agora, no dicionário, nos dicionários, nos bons dicionários, vai vir a regência verbal. O que ele pede? Se ele pede um complemento direto, se ele pede um complemento indireto, que tipo de preposição que ele pode acompanhar. Então, sempre recorre a um dicionário, é importante. Então, o dativo pode ser um objeto indireto, ou também pode ser um adjunto adverbial de lugar também. Enquanto que no acusativo indica a direção, no genitivo indica a origem, no dativo indica onde a ação está ocorrendo. Então, é o onde, acusativo para onde, genitivo de onde, e o dativo onde, onde ocorre a ação. Então, vamos ver o primeiro caso, o objeto indireto. Então, vamos ver o primeiro caso. O aluno dá o livro ao mestre. Aqui, o verbo dá, e é um verbo que tem dois complementos, um direto e um indireto. Então, repara, a gente vai concatenando as coisas que a gente já aprendeu. O aluno dá, ele é o sujeito da frase, é o aluno dá, ele está no nominativo. Repara, o artigo é o mesmo artigo que eu usei lá no nominativo, roda e dá, se calouça. Então, o aluno dá, dá alguma coisa, esse é alguma coisa, é objeto direto. Objeto direto, a gente viu que está no acusativo, aqui, tem biblon, está no acusativo. Dá alguma coisa para alguém, a alguém, e se para alguém, é um objeto indireto, que vai estar no dativo. Aqui, ó, tô, didáscalo, esse é o objeto indireto, tá? Então, ao mestre. Repara, ó, de novo, a palavra didáscalos, né, numa outra, num outro caso. Então, a gente já viu didáscalos, nominativo, didáscale, vocativo, didáscalon, acusativo, e, agora, didáscalo, genitivo, e, agora, didáscalo, dativo. E, quando for um adjunto adverbial de lugar, né, onde ocorre a ação? Então, ó, ó, o mestre está na escola, tá? Aqui, ó, é o lugar onde ele está. Então, é o adjunto adverbial de lugar onde ocorre a ação, ele está na escola. Uma dica importante, ó, desse em aqui, preposição em, né, ele sempre vem acompanhando um dativo, em tal lugar. Então, o mestre está em, né, em, na escola. Então, esse em acompanha o dativo, assim como o ex acompanhava o acusativo, para onde, em direção a, o ec, a gente viu no genitivo, acompanha o genitivo, né, de onde, e o en aqui acompanha o dativo. Eu sei que é bastante coisa, não precisa se assustar, né, porque como a gente vai, como isso está presente no idioma todo, né, todas as palavras estão declináveis, então a gente vai esbarrar com isso o tempo todo. Então, não precisa ficar preocupado. Se não entendeu hoje, não tem problema. Com o tempo, vocês vão se acostumar, tenho certeza. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá o like, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, e compartilha esse vídeo. Então, ficando por aqui, até a próxima aula. Um abraço.